Me que é, me que é, família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, mano, você não sabia, então isso é notícia, ok? E aí, você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia, família, ei, quero sugerir uma coisa para você, está a ouvir? Quero sugerir uma cena para você, tu queres denunciar no nosso canal? Tu queres denunciar um marimbondo? Tu queres seguir as nossas redes sociais? Tu queres ter contato? Tu queres ter proximidade com o predador de notícias? É simples, vai na descrição do vídeo, tem lá nosso e-mail, tem lá nosso Instagram, tem lá nosso Twitter, Tem lá nosso Facebook, tem lá nosso WhatsApp, olha, aderem o nosso grupo no Facebook, o Facebook está top, o nosso grupo está top, e a família, então sem mais blá blá blá, sem mais de longa, vamos para o que interessa, e a família, como eu disse no início do vídeo, vocês já devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, malária matou mais de 2.500 pessoas em Angola, até março, hã? Em 2 milhões de casos, confirmado, fogo família, e ainda assim o governo fica a gastar milhões para comprar casa para nós, e as pessoas do coronavírus, enquanto a malária está a fazer estrago em Angola, hã? Enquanto a malária está a fazer estrago em Angola, as pessoas estão a roubar dinheiro, estão a comprar casa, velho, é triste, sabe? É muito triste, olha, sem mais blá blá blá, vamos lá ouvir o recado de Mano Jigatetemboa. Silêncio 77 é a rubrica que eu estou a passar na minha página do Youtube, em que estou a falar dos acontecimentos do 27 de maio, numa perspectiva de reconciliação, e para nós sabermos muito mais da nossa história. E aí, vocês ouviram o recado de Mano Jigatetemboa, né? Então é isso, família, quem quiser assistir os vídeos, né? A saga do 27 de maio, dos vídeos que o Mano Jigatetemboa tem lançado no canal dele, ó, os links, ou melhor, o link está na descrição. Vai lá, se inscreva no canal do Mano Jigatetemboa, ativa as notificações e comenta aí um dos vídeos dizendo que vim pelo Predador de Notícias, ok? Sem mais, blá blá blá, sem mais demora, vamos lá ouvir a narração do Predador de Notícias, ok? A Andola registrou, no primeiro trimestre deste ano, 2.548 óbitos por malária, a principal causa de morte no país. Num total de 2 milhões de casos, mais de 467 vítimas mortais face ao mesmo período de 2019 foi anunciado. Segundo o coordenador do Programa Nacional da Luta contra a Malária, José Martins, de janeiro a março deste ano, foram registrados 2.065.673 casos e 2.548 óbitos, números que não considerou preocupantes. José Martins disse em declarações à Rádio Nacional de Angola que se registraram mais de 190.398 casos comparativamente do ano de 2019 e acrescentou que existe um plano estratégico durante a pandemia do Covid-19, onde estão definidas todas as componentes operacionais. Segundo o responsável, a estratégia substancia-se, sobretudo na ação preventiva, nomeadamente com a polveração intra e extra domiciliar, a distribuição de mosqueteiros e a administração de tratamento intermitente e preventivo contra a malária às mulheres grávidas. Nesse preciso momento, não há ruptura relativamente a esta componente em particular. Estão a ser distribuídos testes rápidos para a criação de condições de testagem em tempo oportuno e também de tratamento para a malária grave, que é o que as províncias têm vindo a solicitar. Referiu, a malária é a principal causa de morte em Angola, bem como absentismo escolar e laboral e internamentos em hospital. Fonte Lusa. E o site que a gente está lendo aqui é o correio daqui anda, ok? Família, é mais ou menos isso.